Que a Copa Zona Livre é a competição mais cobiçada do Oeste Oficial de São Paulo? Isso todos nós sabemos. Mas por que será que tantos times querem jogar e ganhar essa competição? Reunimos a opinião de várias pessoas do meio do futsal para tentarmos entender um pouco melhor. Eu acho, sempre achei, que o principal diferencial é o ginásio. Todo mundo quer jogar no ginásio da federação. É um sonho. O cara fala, pô, nunca joguei no ginásio da federação. Então eu acho que o principal atrativo é o ginásio da federação para fazer a Copa. Eu acho que a principal realização é ser no ginásio da federação. Bom, primeiramente, a Copa Zona Livre é organizada pelo seu Adilson, que é um cara que é referência. Tem todo um conhecimento que já vem dos menores dentro da federação. Por ser um palco, o celeiro de grandes craques, desde os menores até o adulto. Tem todo o charme de ser disputado aqui. E a Zona Livre se tornou uma referência. Então é a Champions League do extra oficial. Tanto que quem não está jogando, está aqui prestigiando, está aqui assistindo. Quem não está organizando, vem sempre aqui fortalecer e admirar. Acho que são dois fatores importantes. Uma porque é na federação, que é uma quadra que todo mundo cobiça mesmo. E pela organização. A organização da Zona Livre é uma organização ímpar, que você não vê em lugar nenhum. Então isso atrai muito. Então todo mundo quer ser campeão da Zona Livre. Júlio, eu acho que é o charme da federação, né? Muitos de nós que jogamos na Várzea, no extra, a gente teve um sonho de ser jogador de futebol. Muitos não conseguiram. E aí você vem jogar aqui na federação, o glamour dessa quadra, faz com que a gente queira cada vez mais ganhar ela. Então, independente dos campeonatos que tem no extra, essa aqui sempre vai ser a melhor Copa e a mais cobiçada. Na minha opinião, eu acho que a Copa Zona Livre, para muitos times e jogadores aí, é status. Claro, durante o ano, né? Até porque hoje a Várzea também está se tornando empresa. Então, acho que é uma vitrine ali para os jogadores jogarem bem e ter várias oportunidades durante o ano. E eu acho que, para mim, é status, né? É questão de valor, de dinheiro, até porque não é isso que eles visam, não tem premiação. Então, na minha opinião, eu acho que é status mesmo a galera estar jogando na Zona Livre. Todo mundo quer ganhar na Zona Livre. É um glamour à la Champions League. Primeiro campeonato do ano do futebol extra-amador. Quem ganha na Zona Livre está nos status, está nos stories, está na boca do povo. É nóis, Julião. Tamo junto, futebol extra-amador. Para mim, na minha opinião, é uma das melhores copas que tem. Organização, você perguntar para os atletas. Não que as outras copas não tenham organização. Então, é excelente organizada por outras pessoas. Porém, eu acho que a Zona Livre é, como eles chamavam antigamente, a Champions League, né? Do extra. E todo jogador quer tirar uma casquinha dela, né? Cara, a Zona Livre é uma copa que tem muito nome, né? Todo mundo quer ganhar pelo nome da Copa, pelos times que vai enfrentar e pela quadra, que é sensacional, mano. Bom, a Copa Zona Livre é uma das maiores copas, se não a maior Copa de São Paulo. E isso traz um peso, né? Para o currículo, para a história da equipe. Então, é muito importante um título da Zona Livre para qualquer equipe que seja. Cara, eu acho, Julio, que é a maior competição da VARES. Então, todo mundo quer ganhar por isso, por ser a maior. Financeiro, eu sei que não é. Porque pelo que os times investem nos jogadores, não é financeiro. Então, eu acho que é pelo hype, por ser a maior que tem, mano. Todo mundo quer ganhar essa Copa porque é a Champions League do extra-oficial. A Zona Livre, por ser disputada na federação, tem um glamour maior. Então, os times se formam, investem, gastam mais nessa Copa. Exatamente porque ganhar uma Zona Livre é diferente. Você ganhou a Champions League. Não que as outras Copas não sejam importantes. Cada um tem a sua importância. Mas a Zona Livre é a Copa. E você, concorda com essas opiniões? Pensa diferente? Deixe seu comentário, curta e compartilhe o conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.